Em Bom Jesus do Galho, no Vale do Rio Doce, a Polícia Civil trabalha para identificar uma ossada humana encontrada em um matagal, nas proximidades do distrito de Reves do Belém. Os restos mortais apresentavam características de um assassinato por execução, já que tinham marcas de tiro no crânio. No local foram encontradas uma calça e uma cueca, o que leva a suspeitar que os ossos sejam de um homem. A ossada foi vista por algumas pessoas que passaram pelo local e informaram a vigilância de uma empresa. Os ossos foram recolhidos ao Instituto Médico Legal da cidade de Caratinga.